Olá, meninas! Tudo bom, meus amores? Vídeo novo começando e o vídeo de hoje vai ser saber sobre o quê? Blusa de Réveillon! Você já fez a blusa sua de Réveillon? Se você ainda não fez, dá tempo de fazer, porque essa daqui é rapidinho. E eu vou estar mostrando pra vocês já antecipado qual vai ser a minha roupa, a minha blusa de Réveillon. Depois eu mostro a outra parte, tá bom? Essa blusa não tem mistério de fazer. Você pega um molde, se você não tem molde, se você não sabe ainda fazer, cortar um molde, você pega uma blusa sua que fique legal em você, sempre deixa um pouquinho mais largo e qualquer coisa você vai apertando, tá bom? Principal, como eu falei, esse tipo de renda de arabesco ou renda com desenho, realmente gasta um pouquinho mais de renda. Mas sabe qual é a vantagem? É porque ela fica muito linda. E fica super diferente. E não tem nada de mais, na verdade. A blusa tá bonita por conta da renda dela. Lembra que eu falei em um vídeo? Quem não assistiu, vai lá e corre, lá e assiste. Lembra que eu falei em um vídeo sobre o bico da renda, ó? Fica certinho. Então, o que você tem que observar é isso. Na hora de você juntar a renda pra cortar a sua manga, observa esses detalhes, porque aí você vai ter um acabamento perfeito. Outra coisa, a mesma coisa que eu falei na barra. Esse tipo de blusa, não vale a pena a gente ficar colocando viés, fazendo bainha, porque a gente tira o acabamento dela. Então, primeiro você vê o tamanho de renda que você tem e o tamanho da blusa que você quer. Pra quê? Pra você deixar esse acabamentozinho, olha. Tá vendo? Olha como ficou perfeitinho. Ficou lindo. Aqui, a mesma coisa. Quem estiver observando esse vídeo até o final, vai ver que aqui tinha um outro pedaço de renda. Eu cortei aqui e depois eu vim e fiz o acabamento. Pra ele ficar tão perfeito e detalhado assim, dá uma olhadinha no outro vídeo nosso que vem falando de como cortar renda, que é com a solda. É perfeito, é muito rápido e fica ideal. Tá vendo? Gente, isso é uma renda de arabesco. E aí, gostaram? Deixa nos comentários. Como eu falei, não tem mistério. Primeiro você vai ver qual o desenho que você quer, pra colocar pra cima e pra baixo. Depois você vai pegar um molde seu, de uma blusa normal sua que você tenha. Vê quanto que tem. Vocês vão ver até que tá um pouquinho mais curtinho, mas depois eu vou mostrar como que vai ficar. E põe por cima, deixa os dois dedinhos e vai cortando. Como eu falei no outro vídeo, realmente essa renda termina perdendo um pouco mais. Vocês tão vendo que eu já tô cortando em cima do outro desenho que poderia tá sendo aproveitado. Mas, infelizmente, é assim mesmo. Tá bom? A vantagem dessa blusa é porque eu não coloquei a pence nem na frente, nem nas costas e nem coloquei aquela pence aqui no busto. Sabe? Por quê? Era pra renda ficar perfeita. Então, assim, você pode cortar. Como esse tecido é um pouquinho mais pesado, ele não é tão molinho, você pode cortar a renda normalmente com o desenhozinho da sua blusa. E depois, qualquer coisa, ó, você dá uma ajustadinha aqui na lateral. Não deixa. Deixa ela mais soltinha mesmo. Aqui, tá vendo que ela tá um pouquinho mais soltinha? Mas não tem problema, porque a renda é mais retinha e assim o desenho fica perfeito. Se você for fazer uma pence aqui, uma pence aqui, uma pence aqui, e você não souber, o desenho não vai ficar legal. Por quê? Tem um macete pra fazer uma pence nessas blusas com esse tipo de renda e depois, em outro vídeo, eu vou falar, porque senão vai ficar muito longo. Mas corre lá e faz a sua blusa. Se você tem, mesmo que você não tenha uma renda de arabesco, mas se você tem uma renda, um pedacinho de renda bordada ou desenhada, gente, ainda dá pra você fazer a sua blusa de riveijão. Cortando a parte das costas. Na verdade, as duas estão iguais, os desenhos e os tamanhos. Eu deixei tudo bem certinho, porque esse tipo de renda, tudo faz diferença. Então, assim, tá igualzinho. Não deu pra eu mostrar na máquina, senão o vídeo ia ficar mais longo ainda. Mas vocês já sabem, como essa blusa não tem mistério, é só a parte da frente, costas e as mangas pra costurar. Não se esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu like e se inscrever, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então, assim foi exatamente como ela ficou. A hora de você acertar agora os desenhos, na parte das laterais, embaixo e em cima. Eu vou colocar exatamente essas pontas pra tá fazendo o ombro. E aí, é onde eu vou cortar o... fazer o recorte do decote mesmo, da parte do pescoço, tá bom? Eu vou colocar aqui, subir um pouquinho, vou fazer essa parte que vocês estão vendo. Depois, eu vou descer um pouquinho mais essa blusa pra acertar a cava, tá? Depois que eu cortar aí, eu vou descer pra acertar a cava. Então, corto aqui normalmente com a tesoura. É o desenho que eu já enxerguei, o desenho que eu quero. Depois, pra finalizar e pra acertar o tulizinho, é como eu falei. Pega aquela solda e acerta o desenho que é pra ficar tudo direitinho, tá? Depois de cortado essa parte, eu vou prender os ombros com o alfinete bem rentinho. Eu vou deixar só um centimetrozinho, que é o principal pra costura mesmo. Vou descer essa minha blusa base e vou acertar essa parte das cavas, tá bom? Agora, com outro pedaço que eu tenho da renda, que é uma outra barra menor, eu vou tá cortando essa manga. Eu vou deixar pra vocês a altura que ficou a blusa e a altura também dessa manga, tá bom? Eu também fiz a mesma coisa, separei o desenho, que é a ponta que eu quero, que fique certinha, tá? E o restante, você corta normalmente da renda pra costurar, tá? Mas aquela parte é a mais importante, a pontinha que vai ficar no braço. Isso que quando você for fazer uma roupa pra uma cliente com esse tipo de renda, foi o que eu falei. Você tem que pedir um pouquinho mais, cobrar um pouquinho mais e comprar um pouco mais de renda. Porque, realmente, ela gasta. Vocês estão vendo aí, eu vou cortar a outra parte da manga. Olha lá, já perdi um outro desenho que poderia ser. Não adianta, é assim mesmo, a gente perde mesmo. Mas, pelo menos, o resultado fica maravilhoso, não é mesmo? Então, assim, tô cortando essa outra parte da manga, vai ficar certinho. Vou costurar normal. E se você quisesse, você ainda poderia decotar mais, tá vendo? Eu, é porque pra mim tá perfeito do jeito que tá. Mas você poderia, de repente, deixar um pouquinho mais decotado, se fosse ao seu critério. Você poderia recortar aqui assim, ó, vir descendo e deixar só essa ponta daqui. Então, é como eu falei, basta você enxergar o desenho que você deseja. Como também, essa parte que eu deixei pra baixo, você poderia deixar essa parte pra cima, fazendo a parte de cima da blusa. Então, você mesmo é que tem que observar qual é o desenho que você gosta e qual é o desenho que dá pra fazer no pedaço de renda que você tem, tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Curtiu? Então, deixa o seu like. E aí E aí E aí E aí